Fala galera! Hoje eu estou em um lugar muito especial aqui em Alagoas, estou em Japaratinga. Primeira vez que eu venho conhecer esse lugar e assim, de primeira, assim que cheguei aqui, já me encantei por esse lugar aqui. Olha que lindo é Japaratinga. E Japaratinga fica bem pertinho de São Miguel dos Milagres. Quem é que não conhece São Miguel dos Milagres? São Miguel dos Milagres é muito famoso e fica para o lado de lá. E esse lado de cá, você vai para Maragogi, Porto de Galinhas, mas hoje o nosso vídeo vai ser nesse lugar muito especial em Japaratinga. Eu vim aqui a trabalho, mas aproveitei também para gravar um vídeo muito especial para mostrar essa praia maravilhosa para vocês. Eu tenho certeza que vocês irão adorar esse vídeo. Então fica até o final porque vai vir muita coisa incrível no vídeo de hoje. E de primeira eu quero mostrar esse mar maravilhoso de areias finas e de um visual encantador. Porém é o seguinte pessoal, essa praia aqui, na maré baixa, dá para ver os corais e dá para você ir para as piscinas naturais andando. Você tem noção do que é isso? Hoje a maré está alta, mas eu acredito que amanhã a maré vai estar baixinha, baixinha. E aí você pode ir até as piscinas naturais andando, nadar com os peixinhos, se divertir. E olha, que paisagem maravilhosa. É um mar paradisíaco incrível, com um sol maravilhoso. Então assim, é um visual que é para deixar todo mundo com o coração preenchido, porque a natureza aqui é desumbrante demais. Eu estou hospedado ali no Milagres de Japaratinga. E lá no chalé de Milagres de Japaratinga tem de tudo. E lá tem uma quadra de beat tênis que é maravilhosa. Lógico que o beat tênis está sendo um dos esportes bem almejados por todo mundo, né? Aí ganhando um destaque top aí. A galera, todo mundo está curtindo beat tênis, praticando beat tênis, que é muito gostoso, de verdade. Então é o seguinte, eu vou agora para lá, para o Milagres de Japaratinga, porque eu quero praticar um beat tênis. Bora comigo, vamos lá. Vamos lá conferir. Vamos ver se eu consigo jogar um beat tênis. Bora lá. Ó, importante demais é você vir para a praia e manter a praia limpa. Então, em todos os pontos dessa praia, você vai encontrar sempre uma plaquinha avisando que você deve deixar a praia limpa. Nunca suja a praia. Não tem motivo de você sujar a praia se tem um lugar para você guardar os seus dejetos, os seus lixos, você coloca aqui dentro. Porque, claro, você não pode destruir um lugar como esse. Olha lá. Um lugar maravilhoso, muito bonito, esse mar. Imagine você chegar aqui e colocar um monte de lixo que você deveria colocar aqui, você coloca aqui. Então é o seguinte, mantenha a praia limpa, porque a praia vai ficar perfeita para você tomar aquele banho maravilhoso. E o bom de você estar em um lugar como esse é que aqui a gente tem uma quadra de beat tênis. E eu vou jogar agora um pouquinho com o meu amigo Calmon. Ele foi ali buscar as raquetes e a gente vai jogar um beat tênis. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, né? Não, não é só assim não. Olha, 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 olha. Eu queria mostrar para vocês as piscinas naturais aqui nessa parte da praia de Japaratinga. A maré está baixa agora, então é mais fácil você poder ir para as piscinas naturais andando. É sério. Você está para ir andando para as piscinas naturais, porque a maré está baixíssima agora aqui. Olha só. Ontem a maré estava um pouquinho mais alta, não dava para ir andando, mas agora olha só como é que a maré está, gente. A maré está bem baixa. E aí, ó, vou mostrar para vocês como que é a maré baixa aqui e como que é as piscinas naturais. Aí, de repente, vou dar um mergulhozinho, né? Claro, um mergulhozinho com a GoPro. Então, pessoal, essa aqui é uma das partes de corais. Ali tem mais partes de corais. Tem um pessoal que está lá andando, pescando. Não sei se vocês conseguem ver, mas essa parte aqui é uma parte bem bacana. Eu não vou chegar até lá porque eu estou com medo de a maré subir logo, né? As minhas coisas eu deixei ali junto com o celular, a bermuda, a camisa. Mas eu não estou muito seguro de quando a maré vai subir novamente. Então, eu vou ficar só nessa partezinha por aqui mesmo para mostrar para vocês. Mas a ideia mesmo seria ir para lá, né? Aquele lado de lá, que é muito massa. Eu estou vendo que tem uma embarcação pequenininha ali, uma lanchazinha. Já leva o pessoal em outras partes ali. Muito top. Então, é assim, ó. Olha que lugar maravilhoso. É aqui em Japaratinga. E tem corais. Eu vou mergulhar agora. Vou mergulhar aqui dentro a GoPro. E vamos ver que tipo de imagem a gente consegue capturar. Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês aonde eu estou hospedado. O lugar é maravilhoso. Olha só que cama, gente. Olha só que cama maravilhosa aqui no chalé de Japaratinga. E o melhor de tudo, o preço é baratíssimo. Mas eu vou mostrar uma coisinha muito melhor para vocês, que é o seguinte. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui o que é que temos aqui dentro desse chalé. Aqui você tem uma cozinha com fogão, tem micro-ondas, tem frigo bar. Tem tudo aqui. Panela, tem tudo. Então, você pode ir no supermercado logo ali pertinho e fazer a sua própria comida. Olha só que maravilha. Ainda tem aqui uma mesinha maravilhosa para você tomar o seu champanhe. Inclusive, tem um chandão aqui. Olha só. Será que dá para a gente tomar hoje à noite? Esse chandãozinho aqui. Tem aqui uma TV para você assistir. Sua programação favorita. Essa cama é maravilhosa. E olha a mandala, gente. Tem uma mandala aqui também para você poder ficar aqui na cama. Cheia de inspiração. E também eu gostei muito desse abajur aqui com a luz aqui de filamento. Olha lá. A luz de filamento com esse abajur maravilhoso. E se você desliga a luz aqui, vou mostrar para vocês aqui. Se você desliga aqui a luz, você fica com o ambiente muito bonito assim. Bem temático, né? Dá para você dar uma relaxada. Tem essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês também. Que é o lugar onde você pode organizar as suas coisas. As suas bagagens, as suas roupas. Deixa eu ligar a luz de volta aqui rapidinho. Deixa eu ligar a luz aqui. Então, aqui você pode guardar as suas roupas sem ar-condicionado também. E também tem um banheiro aqui, ó. Tem um banheiro aqui. Deixa eu entrar aqui para mostrar para você ele aqui. Um banheiro muito massa. Que você já pode aqui, ó. Tomar o seu banho. Ficar relaxado. Então, assim, para você vir com a sua família para um lugar igual a esse. Pode ter certeza que é um lugar incrível. Você não vai se arrepender de maneira alguma. Você vai ficar muito feliz. Porque o lugar é muito aconchegante. E é bem pertinho da praia, velho. Tipo assim, você anda um minutinho. Um minutinho no máximo. Você já está no mar. Um mar maravilhoso. Um mar incrível em Japaratinga. Pessoal, e o melhor de tudo desse lugar aqui é porque você está pertinho de tudo. Sério. Você está pertinho do mar, que é bem aqui na rua da praia. Você está pertinho de São Miguel dos Milagres. É só pegar uma balsa aqui e já te deixa lá em São Miguel dos Milagres. Lá no Patacho. Aqui você já tem a praia de Japaratinga. E como eu falei, você pode ir andando para as piscinas naturais. Quando a maré está baixa, você vai para as piscinas naturais tranquilamente. Daqui, a praia de Japaratinga. E também você fica bem pertinho de Maragogi. Maragogi vai para lá. Então, tipo assim, 10 quilômetros, você já está em Maragogi. Então, assim, você está no meio do paraíso. Está em Japaratinga, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres e Maragogi. Então, assim, velho, se vale a pena você vir conhecer um local igual a esse, é claro que vale a pena. O local é maravilhoso, é aconchegante. E, tipo assim, ninguém ainda se hospedou aqui. Sabia que ninguém se hospedou aqui. A gente veio fazer um trabalho aqui. E eu acho que a partir de segunda-feira já vai estar disponível para você poder fazer as suas reservas. Tanto pelo Booking, Decolar e BNB. Então, vai estar tudo por lá. E aí você pode fazer a sua reserva aqui em Milagres de Japaratinga. Por que Milagres de Japaratinga? Porque você já está pertinho de São Miguel dos Milagres e está em Japaratinga. Olha só que maravilha. O lugar aqui é incrível. Então, recomendo para vocês. Tá certo? Então, vem conhecer esse lugar que você vai adorar de verdade. Traz a sua família, traz todo mundo, namorado, a namorada, o esposo, a esposa. Então, traz todo mundo para cá e vem conhecer esse lugar maravilhoso. O legal de você ir para a Japaratinga é o seguinte. Porque no momento que você quiser ir para São Miguel dos Milagres, é só você pegar uma balsa, colocar o seu carro. E aí ele vai te levar pelo Rio Manguaba até São Miguel dos Milagres. Hoje pela Rota Ecológica de Milagres. Olha só que maravilha. Então, é o seguinte, mil e um motivos para você conhecer esse lugar, esse local que é maravilhoso. Vale a pena demais. Então, aproveite e venha conhecer Japaratinga e São Miguel dos Milagres. Esse lugar é fantástico demais. E esse daqui é o Rio Manguaba. Ali em cima dá para você ver o farol. Ali há algumas casinhas também, já de São Miguel dos Milagres. Olha como é perto. Japaratinga já é ali. E aqui, ó, São Miguel dos Milagres é muito perto, gente. Então, é assim, é um lugar que você deve vir conhecer nas suas férias, com certeza. Aproveite e venha conhecer. E aí a gente já chegou aqui em Porto de Pedras. Aqui é tipo, como se fosse um cais, um lugar onde a balsa fica aqui. Onde elas deixam os carros, né, os passageiros também, que vêm de lá de Japaratinga. E aqui é Porto de Pedras, já bem pertinho em São Miguel dos Milagres. E a cidade já está enfeitadazinha ali, ó, com alguns efeitos natalinos. Acredito que vai ser um Natal muito bonito. E o Réveillon para esse lado de cá, ó, vai ser maravilhoso. Então, pessoal, resolvi vir aqui em Porto de Pedras, nessa rota ecológica aqui. Esse é o lugar onde o pessoal cuida dos peixes bois, né. É a associação Peixe Boi. E ela fica localizada aqui. E os peixes bois, eles ficam por aqui e vão por ali para o mar. Até agora eu não vi nenhum aqui, mas um lugarzinho por ali na associação. Então fica muito mais fácil você poder ver os peixes bois. Até para nadar com eles, pode ter certeza disso. Eu conheci um lugar parecido como esse lá em El Calafate, na geleira de Perito Moreno. A diferença é que aqui você vai ver um mangue, um rio aqui de mangue. E lá você vai ver a geleira. Mas é meio que parecido assim, esses caminhos dentro da vegetação, né. Lá é dentro de uma mata e aqui é dentro de uma vegetação de mangue. Mas é muito parecido com El Calafate, lá na geleira de Perito Moreno. Mas eu achei muito massa aqui. Olha só, que é um lugar muito bonito. Dá para você fazer muitas fotos, muitos vídeos. Dá para você se divertir bastante por aqui. E claro, você andando aqui, direto, você vai chegar sabe aonde? Vai chegar lá na praia, cara. Pois é, você pode andar direitinho aqui e aí chega lá na praia. O lugar é realmente fantástico. Porto de Pedras. E olha, a gente está bem pertinho de São Miguel dos Milagres. A ruinha da cidade ali de Porto de Pedras é cheia de lojinhas e artesanato. Tem também hostéis, pousadas para você se hospedar. Tem de monte, velho. Tem de monte. Então assim, vale a pena ou não vale você vir para um lugar igual a esse? Olha lá. E a escadaria é bem grande assim. Esse caminho aqui dentro da vegetação de mangue. Ele é bem grande aqui, vai longe aqui. E a cada ponto você vai encontrar um cais ali para você poder fazer as suas fotos e os seus vídeos e ser muito feliz. Então aproveite e venha para cá que você vai gostar demais, cara. Eu estou amando de verdade. Pessoal, e tem mais uma pontezinha aqui que eu vim mostrar para vocês. Que te leva também por um outro caminho aqui. Caminho longo aqui também dentro da vegetação. Isso aqui é muito massa, velho. Será que eles tiraram essa ideia de fazer essa ponte no meio da vegetação de mangue igual o pessoal fez lá em Alcalafate? Será? De repente, né? Quem viajou para Alcalafate disse, olha, dá para fazer dentro do manguezal aqui. E se você prestar atenção aqui, tudo isso aqui é mangue. E aqui tem caranguejo, tem gaiamum, tem alguns peixinhos, tem um monte de biodiversidades nesse mangue aqui. E tem gente que gosta de tomar banho com a lama do mangue, diz que ela é bem medicinal. Eu não sei muito, mas de repente, né? Então assim, você agora tem mil e um motivos para poder viajar e para poder vir conhecer Alagoas. Quando eu digo que Alagoas é o melhor estado do Brasil, que tem as mais biodiversidades e os lugares mais bonitos para você estar, eu não estou blefando, eu estou falando a verdade e estou provando para vocês. Tem muitos vídeos aí no canal de Alagoas, tem vídeos internacionais, mas tem muitos vídeos de Alagoas. Eu faço questão que vocês vejam e apreciem de verdade, venham para cá, apreciar ao vivo e em cores. Então é isso aí, pessoal. Vem para cá, vamos viajar. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi aqui em Japaratinga. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem e marque esse lugar para você vir tirar as suas férias. É um lugar maravilhoso, um descanso merecido. Pode ter certeza que vocês irão adorar. E eu vou colocar todas as informações de contato desse lugar aqui incrível. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, para que quando você decidir dar aquela resetada na sua mente, você vir para cá. Tá certo? Aproveite, venha para cá, porque aqui é bom demais. Então é isso. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo vídeo e até a nossa próxima viagem.